Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor Se no céu também és feliz Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor São as flores do meu amor Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor São as flores do meu amor Agora que não estás, quero, menor do que tu, sempre o meu amor Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor Se no céu também és feliz Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor São as flores do meu amor Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor São as flores do meu amor Eu, que te quero, menor do que tu, sempre o meu amor Obrigado.